Olá pessoal, uma boa tarde e bem-vindo a um novo canal no YouTube Tecnologia BSB e hoje nesse canal aqui vou apresentar a vocês uma orientação muito importante aqui vai fazer o upgrade do Windows 10 de maio de 2019 a boot 1903 bom para começar antes de mais nada antes de fazer uma upgrade do Windows 10 você precisa seguir os dispositivos o HD externo tem uma capacidade de usar até 500 GB para que você possa antes de instalar fazer um backup da sua máquina ou seja o sistema personal completo da versão anterior mais seus arquivos pessoais certo uma outra orientação também é o seguinte você antes de começar a fazer upgrade é preciso primeiramente que você veja as configurações mínimas e máxima para que você possa fazer um upgrade tranquilamente bom portanto há duas versões do Windows 10 Windows 10 32 bits e Windows 10 64 bits dentro dessas duas versões há um limite de configurações exigidas para que você possa fazer um upgrade na versão 32 bits é preciso que você tenha no mínimo no espaço em HD 16 GB e no mínimo 2 GB de memória RAM para que possa fazer o processo tranquilo do Windows 10 ao carregar o sistema natural e também um processador de pelo menos 1.8 GHz de preferência da Intel Core i5 i7 e para quem tem o Windows 10 64 bits que é para que possa ser instalado para que possa ser instalado e para que possa ser instalado para que possa ser instalado no mínimo 22 GB de espaço em HD HD e 4 GB de memória RAM e um processador de 1.8 GHz no mínimo também com processador da Intel Core i5 é o melhor que quando eu indico para vocês ok E antes de começar esse processo de backups, no Windows 10 tem uma possibilidade, uma pequena ferramenta básica que permite você fazer esse backup dos sistemas. Então, eu digo, antes de qualquer possibilidade de fazer upgrade, faça sempre um backup. É fundamental que vocês tenham em salvos os seus programas, os arquivos pessoais protegidos, salvos e pronto para ser restaurados caso tiver problemas nessa extração do Windows 10. Bom, essa é a minha dica inicial do começo da abertura no canal do YouTube. Indo aqui para a frente, vou mostrar novidades, soluções, dicas de aplicações dentro do Windows 10. Ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, essa é a minha orientação. Curta o meu canal, compartilhe e até o próximo vídeo.